Doutora, eu tenho 40 anos e eu tenho muito mais espinha agora do que na juventude. O que podemos fazer para amenizar essa situação? Gente, é muito comum essa acne da mulher adulta e geralmente ela ocorre, normalmente, nesse período da maturidade relacionado às questões hormonais. Além de corrigir as questões hormonais, que muitas vezes algumas mulheres não querem corrigi-las através do uso de anticoncepcionais, porque tem outras coisas que não querem utilizar o anticoncepcional hormonal, a gente pode também fazer alguns tratamentos em consultório que ajudam bastante, como, por exemplo, a aplicação do Fotona no módulo para tratamento de acne, a aplicação do PhotoAid, que é um peeling fotoativado para melhorar a qualidade da pele e também a acne e também o Zafiro, a gente tem um produto nele que a gente, com Water Peeling, consegue infundir medicamento para acne. Então, se esse é o seu caso, vem que a gente vai te ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí